Abertura Queridos amigos e irmãos, no começo desta terceira semana, Dia de Vento, nesta segunda-feira, começamos nossa reflexão com um pensamento, uma frase do mártir, Mártir Luther King. Dizia ele, O que mais preocupa não é o grito dos violentos, nem dos corruptos, nem dos desonestos, nem dos sem caráter, nem dos sem ética. O que mais preocupa é o silêncio dos bons. Irmãos, vivemos hoje momentos complexos que ao longo dos anos nós não quisemos admitir que era o tempo da mudança. A mudança do mundo, a que o grande Papa João XXIII foi sensível, esta mudança aprofundou-se e acelerou. Aquele documento do Conselho Vaticano II, a Gaudium et Spes, no número 73, assume claramente esta questão e afirma o seguinte, verificam-se transformações profundas nos nossos dias, nas estruturas, nas instituições dos povos que acompanham a sua evolução cultural, econômica e social. Meio século depois, os efeitos da mudança contínua alteraram o rosto da humanidade, mudaram os valores das civilizações e traçaram um novo quadro para o sentido da vida, tanto individual quanto coletiva. e os cristãos não ficaram imunes a esta transformação, mudaram o ritmo da sociedade, encontrando em geral a chave da interpretação da vida e da história na mudança da sociedade e não no Evangelho e na fé como fonte de uma compreensão global da existência. A transformação tornou-se mais solidária e interventiva. Daí, a vasta rede de instituições de solidariedade social existentes em todo canto, muitas das quais situadas na área de influência da Igreja, contribuindo para a mudança de paradigma e seu enorme impacto para erradicar a pobreza. contudo, nós sabemos que não chega a fazer mudanças particulares se vivemos dentro de um Estado que gere o dia a dia dos cidadãos criando-lhes dificuldades de acessos básicos à vida em lugar de oferecê-lhes melhoria do bem-estar tanto individual quanto coletivo. Em concreto, nós estamos nos aproximando do Natal e celebramos sempre o Natal Solidário. Este Natal Solidário apresenta-se como uma resposta na promoção da justiça social e da solidariedade num momento complexo e ímpar para tantas famílias que sofrem. O apelo à importância das nossas doações recolhidas durante este tempo de Advento reforça a eficácia que cada um de nós poderá ter na divulgação e promoção desta ação contribuindo para o pleno sentido do nosso agir humano sempre tendo em vista o bem comum. Através da iniciativa do Natal Solidário que se faz presente em todas as igrejas nós estamos querendo lançar uma mensagem clara de solidariedade e um apelo a todos os cidadãos em particular a nós mesmos cristãos para nos mobilizarmos em torno das pessoas que mais sofrem para dirigir a elas a atenção e o carinho nosso. Diante do quadro atual ninguém pode permanecer passivo como se as soluções para os problemas pessoais e coletivos pudessem vir dos outros sem a contribuição de cada um. É necessário fazer um debate sobre isso mas um debate que não deve situar-se somente no nível assim das discussões teóricas dos valores mas que deve nos levar às ações concretas que possam promover a solidariedade os pobres não precisam das nossas palavras precisam sobretudo de gestos a hora difícil que estamos vivendo é ao nível dos valores humanos requer uma profunda reflexão e o envolvimento alargado da sociedade na resposta aos desafios que se colocam e dessas respostas sairá a possibilidade de construir em consenso uma economia a serviço do ser humano e uma política que a ajude a encontrar-se e a cumprir as tarefas de uma civilização que tem de ser cada vez mais humana porém a força e a potência criadora Deus é sempre a mesma por isso é no encontro com Deus que os homens e as mulheres se transformam fazendo uma história de vida humana em comunhão com uma história divina esta é a hora dos bons interromper o seu silêncio parar de ficar calados começar a agir conscientes da necessidade de estimular o crescimento de uma cultura de solidariedade mais consolidada nós estamos nesta campanha do Natal Solidário solidários desafiando todos a transformar os estilos de vida os hábitos de consumo e principalmente o seu posicionamento diante de um outro mundo mais vulnerável reinventando quem sabe até o próprio conceito de solidariedade partilhando tendo mais disponibilidade para estar ao lado do outro com respeito e humildade é urgente que nós exerçamos a nossa influência individual a favor do bem comum para todos mesmo com os problemas com que encontramos não podemos esquecer que um todo não é apenas a soma de todas as partes mas sim a força de cada uma das partes combinada que gera algo melhor e maior por isso a nossa previsão deve ser positiva partimos do pressuposto que a solidariedade é construtiva e é precisamente nas alturas de crise que se gera a oportunidade de transformar angústias em otimismo ajudar quando sobra é digno de louvor mas a essência da solidariedade assenta nos momentos em que somos capazes de partilhar algo que também nos faça falta não é só partilhar o que sobra é óbvio que no caso do Natal solidário temos como objetivo angariar meios para responder as necessidades concretas e urgentes das comunidades mais vulneráveis que servimos mas o dinheiro não é o enfoque da campanha não estamos à procura de contribuições solidárias pontuais por causa do Natal a finalidade desta campanha é a de estimular a transformação individual uma maior consciência da responsabilidade de cada um de nós na construção de um mundo fraterno e cuja meta principal é o crescimento integral da pessoa humana e de todas as comunidades de tal modo que o mundo se transforme num espaço de maior justiça e equidade neste tempo natalino em que naturalmente ficamos mais sensibilizados para as carências e dificuldades do outro nós somos bombardeados com aquilo a que eu chamo de complexo das inúmeras causas são tantas as solicitações as instituições que pedem que nós ficamos baralhados e quase que impedidos de contribuir em tudo a solução está em escolher conhecer os projetos encontrar novas formas de participação voluntário ofertas em gêneros partilha de afeto de carinho tempo dedicado a quem vive sozinho enfim são inúmeras as formas de ajudar o próximo daí a importância de usar a criatividade para conseguir responder através das nossas possibilidades aos anseios das pessoas que estão ao nosso redor é preciso sair do nosso caçulo e da nossa visão limitada egoísta da nossa casca é altura de olhar mais além e de ter esta visão global ativa envolvente que nos leva a perceber as necessidades das comunidades querendo para elas um futuro melhor para elas e também para os seus membros não vamos esquecer que nós somos o mundo todos nós e não podemos nos separar dos outros e pensar só em nós mesmos não basta que nos preocupemos com o lado econômico que é certamente uma parte importante temos de ir muito mais além e acima de tudo sermos os primeiros a dar o exemplo a solidariedade tem que começar de nós mesmos e esta solidariedade tem que ser mais abrangente não só econômica mas nos envolvendo nos preocupando de verdade com os últimos e é exatamente nestes últimos que nós vamos encontrar e reconhecer o rosto é do menino Deus o pequenino que continua presente nos pequenos deste mundo se vamos pois viver este tempo do Natal na solidariedade para a solidariedade para assim descobrirmos o verdadeiro sentido da vida que não é querer para nós e sim dar para fazer os outros felizes que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Amém